Olá, eu sou a doutora Priscila Lima, sou biomédica aqui nas clínicas Doutor Ozônio. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a ozonioterapia no mercado da estética. E hoje o assunto é muito procurado pelas mulheres, que é a ozonioterapia auxilia na eliminação de gordura? Curtiu? Quer saber? Então fica com a gente e acompanha este vídeo. Sabemos que hoje temos diversas técnicas para a redução de gordura localizada, certo? Entre elas, criolipólise, enzimas, carboxterapia, ultrassom e entre outras técnicas. Mas a ozonioterapia tem um grande diferencial, que é a possibilidade de eu realizar este tratamento de forma sistêmica. Onde, além de eu realizar a aplicação local, assim como é nas outras técnicas, nós também podemos realizar a aplicação de ozonio na forma sistêmica, pela via sistêmica. E isto irá contribuir com circulação sanguínea, sistema antioxidante, imunidade. E isto tudo contribui com a melhora dos processos metabólicos. Metabolismo, né gente? Então, iniciamos com a aplicação direto na região de gordura, liberando a gordura localizada para o seu organismo e auxiliamos na eliminação desta gordura pelo seu organismo. Claro, isto não vai excluir a prática de exercícios físicos e uma dieta para contribuir para o sucesso deste tratamento, né gente? Este tratamento, ele é realizado em sessões seriadas, sendo que a cada sessão reduz um pouquinho da gordura. Sessão por sessão. O número de sessões, ele varia de pessoa para pessoa, porque cada organismo é diferente, né? E cada pessoa tem uma quantidade de gordura a ser eliminada. Curtiu? Então, compartilhe este vídeo com os seus amigos, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você lá. Até! Tchau. 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 Tchau.